Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula de personalizados. Ativo PixLab, então vamos deletar esse texto selecionado, clicando aqui na lixeirinha, ok. Vamos também agora aqui em cima, clicar nos três pontinhos, tamanho da imagem, vamos mudar aqui para o tamanho indicado para a montagem de topo de bolo, que é 24, 80 por 35, 08, ok. Indicado para a folha A4, tá, o tamanho. E vamos também mudar o fundo, para o pessoal do YouTube que não estiver conseguindo ver a imagem inteira, aqui embaixo, na parte de baixo do YouTube, tem um quadradinho, às vezes fica quadrado, às vezes fica retângulo, é só clicar que vocês vão ter a visualização inteira. Então eu vou clicar aqui, pessoal, aqui embaixo, nesses dois quadradinhos, vamos em cor, vou clicar em cor, vou arrastar aqui para o lado as bolinhas, até chegar na bolinha branca, cliquei, e a gente clica no Vzinho para fechar. E aqui, desse jeito, a gente muda o fundo da folha, tá, a gente coloca no branco, e vamos começar. Então, vou vir aqui embaixo, vou clicar na letrinha A, ficou azul, sinalzinho de mais, vamos clicar em editar, vou digitar, vou apagar esse texto, vou digitar. Letra D, maiúscula, dá um espaço, vai para baixo, tá, dá o Enter, fui para baixo, repente, estou colocando minúsculo, tá, vou dar um Enter novamente, fui para baixo, aí vou aqui, ó, dar dois espacinhos, deu dois espacinhos, vamos colocar o sinalzinho de mais, sinalzinho de mais, não vou dar espaço, e vou colocar a letra L maiúscula, tá, e o restante minúsculo. Pronto, está resolvido, tá, então é D, dá Enter, repente, dá Enter, aí vem aqui para baixo, dá dois espaços, e termina de digitar, vamos vir aqui em cima no OK, e pronto, agora vou arrastar aqui para o meio, aí vai ficar assim, ó, gente, desse jeitinho aqui, e vamos colocar a fonte, então seleciona, letra azul, arrasta para o lado, vamos em fonte, fonte, nessa parte aqui de fontes, já tem essas fontes aqui do aplicativo, para quem quiser colocar mais fontes, tem que vir aqui, ó, em minhas fontes, e eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando, tá, então eu vou deixar o link da playlist para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, de todas as aulas de topo de bolo do canal, e das aulas também de caixas personalizadas, e hoje eu vou usar essa fonte aqui, disponível para vocês, para download, lá no meu site, no site do canal, tá, então o link para fazer o download dessa fonte também vai estar disponível para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok, então a gente clica nela, e clica aqui embaixo, em OK, e olha que legal, pessoal, agora eu vou aumentar um pouquinho aqui, aqui, e aqui, ó, o azinho dela está cortado, então vamos, a gente tem que ajustar, então mantém selecionada, letrinha azul, vamos procurar aqui, ó, arrasta para o lado, vamos clicar nesse aqui, ó, em ajuste, e a gente agora aqui, ó, na parte de cima, a gente mexe para cá, aí, ó, dá um espaço na frente, e agora aqui, nesse aqui de baixo, a gente dá um espaço, ó, na parte de trás, no final da frase, tá, então vou dar um espacinho, que é para evitar que a sua letra fique cortada, e pronto, é só clicar no Vzinho, mantém selecionada a letrinha azul, vamos também, aqui, ó, B, é estilo, e eu vou vir aqui, pessoal, em negrito, letra B, que é para deixar ela mais grossinha, se por acaso vocês não gostarem, é só clicar aqui, ó, no Tzinho, que volta ao normal, tá, mas eu vou manter na letrinha B, ela negritada, para ficar mais grossinha, e vou clicar aqui no Vzinho, pronto, resolvido, já vamos colocar também a textura, então, mantém a nossa letrinha aqui selecionada, a azul, vamos procurar aqui, textura, arrasta para o lado, deixando, deixa eu procurar aqui, ó, textura, clica, vamos clicar nesse quadradinho, e vou usar essa textura, lembrando que todas as imagens utilizadas nessa aula, também vai estar disponível para vocês no mesmo link da fonte, tá, disponível para download, ok? Então, é só clicar nesse link que está na descrição, que vai direcionar vocês para a postagem, para vocês fazerem o download, então, vou clicar na textura, e clica aqui no Vzinho, pronto, e já está resolvido, aqui vocês podem habilitar ou não, eu vou deixar, deixar desabilitada mesmo, é opcional, tá, clica no Vzinho, pronto, e agora vamos pegar o restante das imagens, então, vou vir aqui em cima, sinalzinho de mais, galeria, vou pegar essa bonequinha, que está, ó, pessoal, com, ela está pretinha por dentro, e em volta dela já está com fundo limpo, tá, vai estar também disponível para vocês, só que eu quero virar ela para o outro lado, então, vou vir aqui, ó, vou clicar nesse aqui, e virei ao contrário, tá, esse aqui, ó, ó, também vai, se vocês quiserem fazer esse efeito, tá bom? E esse, só que eu cliquei nessa daqui, na primeira, e clica no Vzinho, aí a gente agora diminui, ó, sempre clicando aqui, ó, por essa bolinha do canto, para não distorcer a imagem, vamos diminuir, e vamos encaixar aqui, e vamos já, eu vou colocar uma textura nela, então, mantém ela selecionada, como é uma imagem, vou clicar agora aqui, não é mais a letrinha A, vamos clicar na bolinha, bolinha ficou azul, vamos procurar aqui, ó, vamos clicar em textura, clica nesse quadradinho, e vou colocar essa textura aqui para vocês, mostrar para vocês, e olha que lindinho, gente, que fica, né, e vamos pegar mais uma imagem, então, vou clicar aqui no Vzinho para fechar, pronto, vamos lá, sinalzinho de mais, galeria, e vou pegar essa borboletinha, também já com fundo limpo, clica no Vzinho, e agora a gente vai posicionar ela, acertar ela, então, aqui a gente vira, com esse tracinho aqui do canto, a gente dá uma viradinha, e por essa bolinha aqui, a gente diminui, sempre a bolinha do canto, que é para não distorcer a imagem, pronto, eu vou encaixar ela aqui, e agora, pessoal, que eu já coloquei a textura, a gente vai agora só ajeitar, posicionar, vamos posicionar bonitinho, pronto, já está bom, porém, aqui eu tenho três, tenho uma fonte, mais duas imagens separadas, então, eu quero mesclar, para mesclar, vou clicar aqui, ó, nesses dois quadradinhos, vamos vir aqui embaixo, ó, nessa bolinha branca, vamos selecionar tudo que a gente quer mesclar, né, que a gente quer unir, e vou clicar aqui, ó, nessa bolinha branca, com esses quadradinhos aqui dentro, ok, aguarda, pronto, já foi, e para fechar essa janelinha, é só clicar nos dois quadradinhos de volta, e a imagem, olha só, ficou uma imagem só, tá? Vou fazer mais uma cópia, então, mantém selecionado, clica aqui em copiar, e eu já fiz uma cópia, reserva essa, nessa daqui agora, na de cima, vou colocar um contorno, então, seleciona, não vamos mais usar a letrinha A, porque não é mais fonte, virou uma imagem inteira, então, é sempre bolinha azul, arrasta para o lado, vamos clicar aqui, ó, em contorno, habilita, eu quero dar um contorno branco, porém, eu vou colocar no preto, para a gente conseguir visualizar, porque o fundo está branco, né, pessoal? E agora, aqui, eu vou aumentar um pouquinho a largura, vou deixar, olha lá, largura 6, agora sim, eu vou colocar aqui a cor branca, tá? Então, esse aqui, ó, tá? Cor branca, com a largura 6, o contorno, ok? E agora, vou clicar, cliquei nesse aqui de baixo, selecionei, e vamos também em contorno, tá? Com a bolinha azul, habilita, vou colocar o contorno desse, eu vou dar essa cor aqui, pessoal, esse lilázinho aqui, esse quase roxo, tá? E vou aumentar para 20, tá? Então, ó, esse primeiro aqui, contorno 6, cor branca, e o segundo, vai ser contorno 20, com a cor, esse roxinho, lilázinho, tá bom? Então, vou fechar, e agora, eu quero colocar essa parte aqui em cima dessa, só que tá ao contrário, olha lá. Então, a gente vai enviar essa daqui para frente. Então, seleciona, bolinha azul, arrasta para o lado, vamos clicar aqui, ó, trazer para frente. Pronto. E agora, vamos colocar aqui uma imagem, ó, encaixadinha, uma em cima da outra, e se tornou, pessoal, olha lá, duas imagens. Então, eu quero dar outro contorno com sombra, mas para eu poder fazer isso, eu vou ter que mesclar. Então, vamos novamente, a gente, eu vou posicionar certinho aqui, para a gente poder unir as duas, tá? Então, ó, já posicionei direitinho, vou vir aqui, ó, nos dois quadradinhos, vamos fazer a mesma coisa, ó, bolinha branca, seleciona as duas imagens e clica nessa outra bolinha aqui. Ok. Mesma coisa que a gente fez no início. Pronto. Posso até aumentar um pouquinho, olha lá, pessoal, virou uma imagem só. E agora, eu vou dar contorno e sombra para finalizar. Então, primeiro, eu vou em sombra, vamos clicar aqui, ó, seleciona, bolinha azul, vamos clicar em sombra, habilita, vou usar esse rosa mais firme aqui, mais pink, para fazer mais cores, é só vir aqui, já tem vídeo também no canal ensinando, tá? Então, eu vou clicar nesse rosinha e vou aqui, ó, no raio do borrão, vou colocar tudo, tá? Olha lá, já como é que ficou. Tá? Então, ó, pink, raio todo, clica no Vzinho e agora, arrasta para o lado, vamos vir em contorno. Contorno, habilita, vou colocar aqui, ó, cor branca, cor branca, e vamos aumentar aqui, vocês podem deixar desse jeito, olha, já surgiu aqui o contorno branco em volta, tá? E, ou pode aumentar tudo, tá? Eu vou aumentar tudo, e depois, para cortar, pessoal, com a tesoura, é só cortar assim, ó, em volta desse rosinha, tá bom? Então, fica mais fácil, né? E vou clicar aqui no Vzinho. E o nosso topo de bolo já está pronto, vocês podem agora aumentar, diminuir, colocar do tamanho que vocês querem, tá? Então, vou deixar assim, grandinho, ok, resolvido, e só falta salvar. Para salvar, vou clicar nos três pontinhos, exportar a imagem, e salvar na galeria. Vou fechar o aplicativo, e vamos na galeria, que eu vou mostrar para vocês, o trabalhinho, como ficou. Vou vir aqui, e ele está aqui. E olha que lindinho, eu espero que vocês tenham gostado, de mais uma aula, não se esqueçam de deixar nos comentários, sugestões das próximas aulas, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!